Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Hoje é um Arrume-se Comigo especial. Arrume-se Comigo pro show da RBD. A gente já tá aqui, no Tazinho e tudo. Depois eu mostro a vista pra vocês ali, mas tem que correr minhas pulseiras, gente, por emoção. Eu trouxe minhas leques aqui pra gente dar um jeito. Entendeu? Tomara que eu não tenha esquecido de nada. E eu já vi que esqueci. Mentira. A Jai já tá se arrumando. Dá oi, amiga. Oi. Jai tá tomando banho. Vai entrar ainda no banho. Ih, gente, tá muito calor. A gente vai dormir na fila, então não é hoje ainda o nosso show. Hoje é dia 16, tá? Tô gravando em tempo real. E amanhã só que a gente vai assistir o show. Mas... Já tá aqui antes. E aí eu trouxe as coisinhas pra me arrumar aqui. Já estou me arrumando porque pode ser que a gente não volte pro hotel. Pode ser que sim, pode ser que não. Vai depender. Então já tô passando uma basezinha aqui, bem tranquilo. Virei vocês de... De frente... Me virei de frente pra janela. E não pretendo passar muita maquiagem porque vai derreter, né? E eu não trouxe meu fixador de maquiagem. Me esqueci. Que é o que dá spray e faz durar mais. Mas tá bom. Fiquei uma toalhinha aqui, gente. Só pra não sujar o meu toque. Como tá muito calor derretendo, vocês viram só a quantidade de base. Eu passei bem pouquinha. E eu vou passar bastante pó. Pra poder selar. Tem que selar muito bem. Por mais que a base é boa... E não pode levar maquiagem pra lá, gente. Por isso que eu tô maquiando agora. Se não, eu me maquiava na fila. Mas não pode entrar com maquiagem. Eu acho mal frescura, né? Não poder entrar com maquiagem. O que que um blush vai fazer? Hã? Ah, mas lá você compra um negócio de água. Se quiser tacar no cabeça de alguém, machuca. Acho que não tem nada a ver. Gente, eu passando o pozinho, esqueci de passar o contorno. Que é iníquido. Eu não trouxe o em pó. Seja o que Deus quiser agora. Pra poder espalhar. Ficou bom? Gente, vai ficar bem marcado. Porque eu já tinha selado a pele antes. Mas conforme o tempo vai... A pele vai absorvendo, vai passando. Mas vai ficar bem marcadinho. E eu não trouxe blush. Ai, meu Deus. Bom, vou escovar agora a minha sobrancelha. E eu iria preencher com a própria lapiseira da Frida Kahlo. Mas eu preciso de uma espelhinha. Nem trouxe. Que fique mais próximo, assim, do rosto. Então, eu só vou usar esse da Vult mesmo, rapidinho. Que tá ótimo. Quer dizer, eu vou tentar, vai. Não custa. Sombrinha eu vou passar rosa. Dessa forma aqui mesmo. Pois é isso aqui, gente. Que quase caiu. Que são estrelinhas. E uma amiga minha, eu uso como iluminador. E aí, eu já tinha pensado em pôr mais, assim, no rosto mesmo. Mas fica uma coisa mais linda. E, Pri, estou te imitando na cara dura. Imitando não, me inspirando. Eu vou tentar colocar aqui. Eu vou pôr no rosto. Ó. Tá. Mas tem que deixar. Pra não perder o... O velcro, né? É, o... O desenho. Ó. Vou pôr aqui também, gente. São estrelinhas e luas que estão aqui, tá? Também um rosa, gente. Ó. Ele é mais cremosinho. E bem brilhante. Vou tentar usar ele como blush. Passar rímel. Passar rímel. E o convite vem errado, então eu tô com os trouxos. Gente, eu não vou pôr o rímel embaixo. Porque pelo calor vai borrar muito, cara. Eu vou parecer um panda. Só vou pôr um pouquinho em cima, ó. Até trouxe delineador pra fazer um gatinho aqui, mas não vai rolar, gente. Ó. Tô passando um brilhozinho. Não se mata. À toa, porque vai sair e eu não vou poder levar. Eu vou ter que jogar fora. Mas eu vou passar. Vou deixar uma foto, pelo menos. Gente, eu vou pôr a estrelinha. Mas eu vou levar a minha cola, que já tá acabando. Porque se sair, eu grudo de novo, entendeu? E tem várias estrelinhas pequenas. Eu vou pôr assim, ó. Tava certo? Tava errado mesmo? Tava errado mesmo? E eu vou pôr assim, ó. Tem muitas, ó. Chegou o momento, bebê. Ó. Gente, ó. Ficou assim as estrelas. Eu vou prender meu cabelo pra cima. E depois eu solto. Porque a gente tem essa madrugada inteira ainda pela frente. Essa madrugada não, que agora vai dar 5 horas da tarde, hein. Então eu vou dar uma... E eu dei uma molhada nele no chuveiro e aí eu tô que esperar. Bom, gente. Meu cabelo vai ficar assim. Sua sancinha. Eu tô com um top aqui. Já tô com a saia, com o suspensório. Pulseiras. Agora eu vou pôr a parte de cima. E o principal acessório que é... Qual que é o principal acessório? Fala aí, amiga. Como é? Gravado. Gravado. Já vou mostrar pra vocês o gravado, tá? Vai ser essa aqui, ó. Coisa linda. A gente tava muito na dúvida se entrar ou não. Mas eu falei com uma menina que trabalha com segurança do Allianz, né. Na parte da vistoria ali. Vistoria, ótimo. E... E ela falou que pode entrar. Então, se ela está falando, tá falado, né. E aí a gente tem que puxar essa parte. E a Jaia esqueceu o pente. Ela vai ter que pentear com uma piranha de cabelo. Gente, olha isso. Depois a gente vai gravar corpo inteiro. E aí eu mostro pra vocês. Mas basicamente já estou aqui. Prontinha pra ir pro Elite Way School. Bora, que você tá aparecendo. Ó, a camiseta que linda. Bessa-me. Sem medo. E atrás também, né. Tem um... I am... I am rebelde era. Era rebelde. E as pulseirinhas que a gente tá pondo aqui. Meu pulso, como não é de gente normal. Ele fica largo, gente. Mas... E aí assim, os cabelos. Deixa eu mostrar de longe. Pra vocês. Falta ainda a minha botinha. Por quê? Porque eu não tenho juízo. E vou de bota. Num calor danado. Mas estamos aqui. E... Deneador. Vamos aí. Ok. Mas isso, deixa eu... Fecho os olhos. Agora é a vez dela, gente. De passar uma coisa meio e meio com a luta. Embora a personalidade seja da Roberta Parne. Mas é fã da Anne. Mas é fã da Anne. Ah, da Dulce também. Não mete o louco ou não? 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 Pra ir pro show de olho roxo? Não. Mas é da Dulce também. É do músico da Anne. Não tem como, gente. Mais. Não tem como. É, não tem como. Minha, peraí. Porque a Mari é algo selecionado. Gente, essa música tá na cabeça, né? Não tem como. Tô com umas bolinhas. É make de show, tá? Tem que ir bem. É make de show, tá? A Bacca nem tá aparecendo muito, mas também. É no celular. O que aqui tá aparecendo? Ó, como é que é? Ah, que lindo. Cheio de... E ele gruda sempre. Lua e estrelas. Gruda. Gruda, gruda. Não tem tudo não, né? De RDD para Rick Renner. É para Rick Renner? Você prefere o Rick Renner ou o Rick Renner? Não, hein? Você prefere o Rick Renner, querido? Ou o Rick Renner? Ai, Deus. Depois do Mesh Mesh. Oh, gente. Gente, olha a situação. Uma dos sete e uma Anni Marianca. E a Dulce tá doente. É para ajudar mesmo. Eita, falei palavrão. Vai ter que cortar o vídeo. Vai ter que colocar um pico. É para ajudar. É para ajudar mesmo. As duas... Ai, saiu. Sai mal. Ai, você vai. Nossa, foi a Anni. Ai, você vai. Ai, vai a estrelinha da Anni Marianca. A estrelinha check. E eu vou levar uma colinha desse postiço. Tá. Porque... Não... É... E para que tem cabelo, né? Sai cabelo que não vai ser penteado. Não pode mudar. É... Eita, me faz uma esrelinha. Tudo bem, tem mais aqui. Ah, sei lá onde vou parar. É... O que que eu ia falar, gente? Esqueci. Ah, é porque já tá acabando minha colinha postiço. Então não faz mal. Eu vou levar essa aqui para descolar. Qualquer coisa eu escondo, né? Que eu não sou melhor. É porque não tá acabando. A gente tá quase seca. Aí se descolar alguma... Gente, make de show. Vai durar até amanhã? Sabe lá, Jesus. Mas eu vou levar uma colinha. Eu vou levar uma colinha. Porque se não durar... Pera aqui, as pouquinhas. Fica igual, não. É impossível um lado ficar igual ao outro, gente. Mas... Ai, levei uma piquenicada aqui. É de estrela, não é? Tudo bem. Aquela pelicada de estrela. Ai, mais uma. Tudo bem. Eu tô mentira. Ela incorporou real a minha colute. Porque ela não quer nem se maquiar. Quer maquiadora. Quero ser maquiada. Não abre os olhos. Ai, não abre os olhos. E eu abri. Tenta não abrir. Porque ele tá seco, tá molhado ainda. Ela vai sujar em cima. Nossa, ela... Você tem muito seguido. Sujou embaixo, né? Deixa eu ver. Abre a olho. Pode abrir. É bem pouquinho, amigão. Pode abrir. Eu vou passar só um pouquinho. Eu não vou passar embaixo. Eu não passei em mim também. Não sei. Porque nós não são bonecas. Não, nem só isso. Porque pode virar pandinha, né? Pode ser. Cadê? É bem pouquinho, só pra... Deixa eu ver. Saiu. Ai, eu ia coloquei. Tchaca. E... Calma, gente. Preciso de um notezinho, um delineador. Delineador. E esse, se você quiser fazer um gatinho, tem até a tampa pra fazer um gatinho. Uhum. Tá, já sei. Aqui, não. É porque é marcado. Ah, que chique. Onde eu passei? Eu não sei. Eu não sei. E o look final ficou dessa forma, bem rebelde, com a meia descendo, gente. Mas ficou perfeito, do jeito que a gente queria, do jeito que eu queria. E é isso. Super beijo pra vocês.